Sou feliz, alegre e forte, tenho amor e sorte, aonde quer que eu vá Sou feliz, alegre e forte, tenho amor e muita sorte, aonde quer que eu vá Vento que levanta a onda, que carrega o barco, que ondula o mar É o mesmo que vai dar na praia, que levanta a saia, rodada de unha Sou um fã desde o século passado Em todos os momentos do meu dia cabe a Marisa Todo dia É todo dia Estou apaixonado pelo trabalho todo da Marisa Minha primeira oportunidade de ver minha artista favorita, Marisa Monte Essa música é para me amar, porque ela vai dar muita esperança Música